Olá turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula vai começar. Agora é hora do calendário. Hoje é dia 9 e o dia da semana é segunda-feira do mês de agosto do ano de 2021. A data de hoje ficará nove de agosto de 2021 ou nove do oito de 2021. Boa aula! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom! Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Nós vamos falar sobre o folclore. Vocês sabem o que é folclore? Folclore são os conhecimentos, as culturas de um povo. Por exemplo, as histórias, as brincadeiras, as receitas, as músicas, as danças, né? Tudo isso, as adivinhas, né? Que são algumas brincadeiras, os remedinhos caseiros que a mamãe faz, o chazinho, todos esses fazem parte do nosso folclore. Algumas comidas típicas também entram, né? Como aqui do nosso cerrado, aqui do nosso Goiás, entra o piqui, o arroz com piqui, né? Tem também comidas com milho, que são comidas típicas, como a pamonha, o bolo de milho, né? Tem a paçoca, que é de amendoim e diversas outras coisas. Bom, alguns personagens dessas histórias que acabam fazendo parte do nosso folclore são chamadas de lendas. As lendas, elas são histórias que são passadas de geração a geração. A vovó conta pra mamãe, a mamãe conta pra vocês, vocês vão contar pros filhos de vocês e assim por diante. Isso é folclore, é tudo que um povo vive, tudo que ele conta, que ele faz, né? É a sua cultura. Eu vim apresentar pra vocês dois personagens que fazem parte do nosso folclore. Essa aqui é a cuca. A ruína da cuca era pra amedrontar as crianças, pra que as crianças obedecessem aos pais. Dizia que se a criança não fizesse aquilo que os pais mandaram, a cuca ia à noite e ia buscar a criança pra fazer uma sopa. acreditam nisso? Bom, o Saci é um outro personagem. O Saci, ele era um menino muito travesso, que adorava dar nó na clina dos cavalos, que acabava saudando a comida e dizia que pra ele parar com essas travessuras eu só tinha um jeito. Era prendê-lo em uma garrafa. Bom, essas são algumas das nossas línguas. Eu quero que vocês peguem pra mim o nosso livrinho de português, né? Ó, prendeu juntos, língua portuguesa. E nós vamos abrir na página 159. Olha só, tia, aparecem outros personagens. Aparece a mula sem cabeça, o Saci de novo, aparece o boto cor-de-rosa, aparece o lobisomem, aparece o boi tatá, né? E tem vários outros que a gente conhece. Tem o Curupira, tem a Iara, que é a sereia, né? Aquela que pinteia os cabelos e encanta os marinheiros com seu belo canto, né? Bom, nós temos vários personagens. O que a tia quer que vocês façam? Vocês vão fazer a data no nosso caderninho. Já tá aí nove de agosto, segunda-feira, o nome de vocês. Vão escrever a palavra folclore. E logo em seguida, vão fazer uma lista com os personagens que a tia falou pra nossa aulinha. Né? O Curupira, a Iara, o Saci, o Boitatá, o Lobisomem. A mamãe conhece vários. Vocês podem pedir ajuda pros pais, né? Pra fazer essa lista de personagens. Pra que a gente comece a entender, comece a conhecer o nosso folclore. Tá bom? E agora, nós vamos abrir o nosso livrinho, depois de terminar, né? A nossa listinha. Nós vamos abrir o nosso livrinho na página 168 e vamos acompanhar a leitura do nosso texto. Vamos lá? Curupira. Curupira é um ser bastante estranho, diferente de todos que existem sobre a Terra. Tem um corpo pequeno e desengonçado, cabelos cor de fogo, olhos verdes. Até aqui, nada demais. Mas olha só, tem dentes verdes. Onde já se viu? E imagine, seus pés são virados para trás. Quem o vê, leva um susto. E o pior, é que quem vai no sentido contrário de suas pegadas, em vez de fugir, vai na sua direção. É que os pés virados para trás, despistam qualquer um. E é isso mesmo que o Curupira quer. Para poder pegar todo caçador que entra pelas matas e lança sua flecha sobre os animais. Curupira não admite que alguém mate um único bicho. E muito menos que vivem em grupo, porque são muito unidos. E quando um morre, todos os outros sofrem muito. Passam um dia sem comer, só chorando, coitadinhos. Este texto é de Elsa Pestana Magalhães, que faz parte do livro Lendas do Brasil. A nossa atividade portuguesa será no nosso livrinho, na páginas 170 e na 171. Falando sobre o textinho que nós acabamos de acompanhar a leitura. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre tabelas. Vamos aprender a ler ela, vamos saber entender como que eu estudo uma tabela. Vamos lá? Nessa primeira coluna eu tenho os personagens. Tia, nessa tabela você colocou os personagens, mas pode ser outra coisa? Pode. Vai depender do que está falando a nossa tabela. Essa nossa tabela de hoje fala sobre os personagens preferidos do nosso folclore e de algumas crianças. Então vamos lá. A primeira coluna, personagens. Saci, Curupira e a Yara. Essa segunda coluna vai falar sobre os votos. Cada criança deu o seu voto, a professora contou os votos e colocou aqui organizando os nossos dados. Tá bom? Vamos lá então? Olha só. O Saci, ele teve quantos votos? Isso mesmo, 21 votos. Então quer dizer que 21 crianças falaram que o Saci era o personagem preferido. Curupira teve 19 votos e a Yara, a nossa sereia, teve 26 votos. Bom, junto com a tia a gente vai fazer uma interpretação, uma exploração dessa tabela. Vamos lá? Quem é o nosso personagem preferido? Qual foi o personagem mais votado? Vamos lá? Foi o Saci? Foi o Curupira ou foi a Yara? Como que eu posso saber, pessoal? Eu vou olhar os números dos votos. Qual é o maior? O 21, o 19 ou o 26? Muito bem. É o 26. Então a nossa personagem favorita, a mais votada é a Yara. Muito bem. Professor, aí o menos votado, quem foi? Bom, eu já sei que a Yara foi a mais votada. Então eu vou olhar o Saci e o Curupira. Qual é o maior? O 21 ou o 19? O 21 é maior. Então quer dizer que o Curupira foi o que teve menos votos, o menorzinho. Então o Curupira é o menos votado. Curupira. Muito bem. Bom, assim nós analisamos. A tia podia aqui perguntar quantos votos teve o Saci? Vocês iam colocar 21. Quantos votos teve o Curupira? 19. Quantos votos teve a Yara? 26. Ou eu poderia perguntar se juntasse o Saci com a Yara. A gente ia fazer a continha juntando os votinhos, né? E assim por diante. Então quando a gente analisa uma tabela, eu preciso olhar o que que está falando na primeira coluna. Para eu saber sobre o que está falando a nossa tabela. E os votos, né? Ou a quantidade ali, né? Então eu preciso ficar bem à pera. Tá bom? As nossas atividades de hoje de matemática, nós vamos abrir o nosso livrinho, né? De matemática. Lá na página 48 e 49. A gente vai colocar até aqui no cantinho, ó. 48 e 49. Que serão as nossas tarefinhas. Professora, sobre o que é que vai falar essas tarefas? Do que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar analisando algumas tabelas aqui. Tá bom? E para finalizar a nossa aula, eu vim dar aqui um beijo em ritmo da nossa nova personagem, da Yara. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.